Fala galera, hoje é sexta-feira e é dia de conferir a agenda do final de semana. Roda a vinheta! Hoje na Planet Dance tem baile com os DJs residentes e as damas liberadas e dose dupla de ceva até a uma hora. No Aldeia Pub tem a presença do DJ Léo. O bar abre às nove horas da noite e a entrada é livre até a meia-noite. Amanhã na Planet Dance tem dose dupla de ceva e damas liberadas até a uma hora. No CTG Província de São Pedro tem show com a banda Os Ruanos. Ingressos no local e sócios em dia não pagam ingresso. No Aldeia Pub tem show com a banda Stereo Sound. E no Recanto dos Sabores tem rodízio de pizza com show ao vivo.